A sua filha é isso. No último domingo o estádio do Morumbi em São Paulo transformou-se num imenso coração. Ali estiveram duas das mais apaixonadas torcidas do Brasil. A fiel corintiana e a jovem torcida do Santos. Foi a decisão do campeonato paulista e acabou dando Santos na cabeça. O dono da festa foi um personagem discutido. Para a torcida santista ele é o querido Chulapa. Uma referência a seu pé tamanho 43. Para as outras torcidas ele não passa de um demônio. Afinal de contas, quem é este Serginho capaz de despertar paixões tão opostas? Sérgio Bernardino, Serginho. 30 anos de idade. Nascido e criado no bairro da Casa Verde, zona norte de São Paulo. Um dia, Serginho trocou São Paulo pelo Santos. Para se transformar no ídolo de uma torcida que se não é a maior, é uma das mais apaixonadas do futebol paulista. O que você acha que o Serginho representa para o Santos? Tudo, tudo. É demais ele. É demais. Serginho hoje, além de ser um artilheiro, ele representa o time do Santos inteirinho. Eu acho que, principalmente para mim, o sucesso nunca saiu na minha cabeça. Eu acho que o mais importante, eu não tenho aquela ambição de chegar e no futebol. Hoje sou um cara milionário. Simplesmente um cara que tem alguma coisa para dar para a minha família. Mas o ídolo carrega a pesada fama de homem mau. Em 78, quando ainda jogava pelo São Paulo, uma agressão a um bandeirinha custou a Serginho um ano e dois meses de suspensão. Na decisão do Campeonato Brasileiro de 81, entre São Paulo e Grêmio, ele não hesitou em chutar a cabeça do goleiro Leão, que estava caído. E no ano passado, já jogando pelo Santos, envolveu-se num corpo a corpo com o zagueiro Mauro do Corinthians. Isso é uma boa você, essa imagem, não? Não, não. Já está, sua imagem já está selada em mim. A fama de Mauro caminha lado a lado com a irresistível vocação de artilheiro. O Santos deve muito deste título aos 16 gols marcados por Serginho ao longo do Campeonato Paulista. Logo, o Santos, que durante quase duas décadas, teve a felicidade de contar com o maior goleador da história do futebol. A maior parte da torcida do Santos é hoje constituída por jovens que só conhecem o rei através da imagens de arquivo. Mas quem viu nunca esquecerá. Foram títulos e conquistas difíceis de contar. O Santos era o melhor time do mundo. Um esquadrão que deu dimensão universal ao futebol brasileiro. O nome de sua majestade se transformou de substantivo em adjetivo. O Santos era a companhia de estrelas onde ninguém desafinava o canto da prima dona, Pelé. Rei do mundo, Pelé tinha fama de carrasco entre a torcida do Corinthians, a maior do estado de São Paulo. O Corinthians chegou a ficar 11 anos sem vencer o Santos, no mais famoso tabu da história do futebol brasileiro. Dez anos depois de Pelé se despedir do futebol brasileiro, os dois times se encontraram numa decisão. A frente do Santos, o homem que tinha em Pelé, o seu maior ídolo. Coroa? Coroa, coroa, coroa. Quem é que gosta de uma coroa aí? Ninguém gosta de uma coroa. Não, rapaz, que caco! Coroa, Cerdinho. Você é mais velho, né, Valdirinho? Você é mais velho? Então tá certo. Vamos dar uma certo. Coroa, Cerdinho. Acho que eu vou representar. Olha, o Cerdinho, é, tá mandando a bandeira. Eu botei esse apelido porque ele joga muito com os braços, assim, com as mãos e tal, e tenta sempre segurar o meio adversário. É muito maioso, muito malandro, ganha muita falta no grito. Mas é um jogador muito hábil, muito esperto, muito vivo e um grande artilheiro. Tem muita facilidade pra fazer gol. Por isso, ele é sempre um terror pro adversário. Dá cotovelada, ganha no grito e faz gol. Por exemplo, vamos ver o gol da decisão, o gol do título. Vamos ver se eu narrei direitinho e se tá bonitinho esse gol. Presta atenção. Escapa no contra, agora pisa, Cerdinho. Eu vou com você, garotão. Faz como fazia o mané. Põe na roda o José, limpou o Julinho. Limpou outra vez, Humberto escapa. Rulou pra Humberto, desceu, preparou o cruzado. Levantou pra boca do gol. Tirude do mar, Tirude do ministro. Salzinho. E que gol! No pé em si. No pé em si, Salzinho. Eu acho que pra mim, sabe, tampa a boca de muita gente. Fui aqui dentro do campeonato. Cheguei na frente, eu sou o melhor que eles mesmo, que tá bom. Você acha que tava sendo injustiçado? Não, injustiçado nunca foi. Eu só sei que eu sou o melhor do que eles. Do que é todo mundo. Eles quem? O centroavante que tem por aí. Você acha o melhor do Brasil, né? Não, do Brasil não. Pelo menos de São Paulo eu sou. Aqui na sala da casa da mãe do Serginho, estão três gerações da família Bernardino. Serginho vai apresentar pra gente, que é esse pessoal todo aí, Serginho. Bom, aqui o Bimbão, amigo de infância, Aline, minha filha, Bianca, minha mãe, o Malavo, meu irmão, José Carlos e a minha cunhada, Luísa. Como é que você definiria o Serginho? Quem é o Serginho? Que às vezes é risonho, brincalhão, extremamente brincalhão, às vezes irritado, arranja umas confusões no campo. Quem é o Serginho? Duas, assim, duas maneiras. Vendendo o campo é uma coisa que eu batalho, sabe, eu faço de tudo. Eu uso todos os meios, às vezes um pouquinho agressivo, pra poder levar melhor sobre os adeiros ou levar meu time uma vitória, né? E fora de campo, eu acho que todo mundo me conhece, sabe, me trata todo mundo de igual para igual. Ah, ele é um bom filho, né, como todo mundo vê, muito legal, muito... É tudo, tudo de bom ele tem. E na história do futebol, como é que você acha que vai ser lembrado? Bom, isso aí passa, né, você vê, se eu parar de jogar bola amanhã, daqui um ano, dois anos, só fica o nome, sabe? Isso aí passa completamente, o pessoal vai esquecendo. Você na rua já não é mais esse ideia do que você era antes. Inclusive, quando eu parar, já tô me preparando em relação a isso, sabe? Eu estou sucediado, amanhã eu não vou ser mais. Você acha que você tá se preparando já pro esquecimento? Eu tô, realmente, a gente tem que estar preparado, tem que ser realista, mas nessa parte eu sou bastante. Eu acho que você parece ter uma ligação muito grande com o samba, né, sai em escola de samba todo ano, gravou um disco. Falando em final de carreira, você falou, em 35 anos, samba pode ser uma opção? Bom, é meio difícil, né, porque eu gravei um disco aí, mas não teve. Foi mais pra, tipo, curiosidade, né, fazer o outro lado e tal, mas não... Fui muito feliz, não, né? Mas sem pretensão, você não podia dar uma palhinha pra gente aí, como é que é esse samba, hein? Mas tudo bem, vamos até lá, fazer um ar. Um ar, mão esquerda. Vamos lá. Pega aí. Vai lá também, faz? É assim, vai, bom. Não acho que você tocar, não. É da nova. Vai. Foi na batida do samba. Foi na roda de pamba que aprendi futebol. Saí no bloco do mundo, estendendo no brinquedo e carnaval Nossa rapaziada, gritaram sem mancada na hora do gol Tô feliz, tô contente, comprou meu batismo e sem fazer amor Nossa rapaziada, gritaram sem mancada na hora do gol Tô feliz, tô contente, comprou meu batismo e sem fazer amor Foi na batida do samba, foi na roda de pamba, que é vindo de bom Saí no bloco do mundo, estendendo no brinquedo e carnaval Nossa rapaziada, gritaram sem mancada na hora do gol Santos! Santos!